Tudo bom, pessoal? Quero conversar com vocês, contar uma história aqui. Faz tempo que eu conto essa história para as pessoas. Esse cliente já tem um tempo, e passou um tempo depois que isso aconteceu, depois que essa história aconteceu, a gente acabou conversando várias vezes. Viramos amigo, meu amigo pessoal hoje aqui. Não veio para os Estados Unidos, optou por manter a vida dele onde ele estava mesmo. Ele mora no interior de São Paulo. Eu já venho falando isso, eu contei essa história muitas vezes para as pessoas. Obviamente, eu não vou contar os nomes deles aqui, mas eu vou contar a história do que aconteceu. Porque eu já contei isso para algumas pessoas, pode servir de exemplo para muita gente. Então, vou contar uma história para vocês que aconteceu algum tempo atrás. Mas serve para que as pessoas entendam por que muitas vezes eu não posto em nenhuma rede social índice de aprovação que nós temos. Primeiro que eu não acredito em índice de aprovação. Já parte por aí. Eu não acredito nisso. Na época em que eu prestei ao AB, eu acho que o índice de aprovação era de 15%, 17%, alguma coisa assim. Ou seja, na hora que eu entrava para prestar a prova, eu já tinha 85% de chance de não passar. Então, quer dizer, eu não acredito em estatística. Passei de primeira, passei antes de me formar, inclusive. Então, graças a Deus, eu nunca precisei olhar para a estatística. E até porque a grande maioria dessas estatísticas agora que a gente vê sobre essa questão de visto, eu já falei isso para vocês aqui, elas são mentirosas, são falsas. Eu ontem, inclusive, vi um, me mandaram uma aqui, 100% de aprovação. Eu tenho, desta pessoa que diz que tem 100% de aprovação, eu tenho 14 vistos que nós tivemos que refazer dela. Negados. Tá? 14. Então, cada um posta o que quer, mas eu vou contar essa história aqui para vocês, para vocês entenderem por que eu não gosto de falar em números, porque isso acaba gerando um excesso de confiança e, muitas vezes, esse excesso de confiança acaba arrebentando o processo. Vamos lá. Um médico muito conhecido no Brasil, ele é cirurgião plástico. Ele trabalha muito com essa área estética, dá aula, é professor. Ele dá aula no Brasil, dá aula em Portugal, opera no Brasil, em Portugal e em Dubai. É uma pessoa, assim, extremamente conhecida. Ele está ali, a cidade que ele está ali, pertinho de São Paulo, bem pertinho mesmo. Eles moram, não chega nem se é interior ali, porque é muito perto de São Paulo. E a família deles mora ali, tá? Então, eles moram todos ali. É um condomínio muito bom, muito conhecido, muito famoso. E são vários, na verdade, ali um do lado do outro. E eles resolveram se mudar para os Estados Unidos. A esposa estava grávida do segundo filho. O primeiro filho tinha dois anos. Ele médico. A esposa, médica, porém, a esposa não estava trabalhando, tá? Era só ele. Com o currículo dele, professor de universidade no Brasil. Professor de universidade em Portugal. Cirurgião de vários hospitais no Brasil, em Portugal e em Dubai. Diversos artigos publicados, diversas entrevistas dadas. Uma pessoa, assim, super bem conceituada, com mestrado e doutorado. Então, assim, era um profissional top. O tipo do processo que não tinha aba para ser aparada. Não tinha aresta para ser aparada, porque o perfil dele era muito bom. E foi feita uma aplicação de um EB1 para ele, tá? Por diversas razões. Ele tinha, dentro da estrutura... Não vou falar o business plan dele, porque não faz sentido até para que não tenha nenhum tipo de cópia. Mas dentro da estrutura dele, era basicamente replicar uma estrutura que ele já tinha no Brasil e que ele já estava terminando de implantar em Portugal. Um currículo sensacional, tá? Um profissional sensacional. Lembrem, é importante vocês lembrarem disso. A esposa estava grávida do segundo filho e o primeiro filho tinha dois anos. Quando a gente conversou por Zoom, por telefone, estava eu, ele e o meu sócio. Ele virou para mim e falou assim, Daniel, eu estou super corrido, eu viajo muito absurdamente, eu vou deixar. A minha esposa é responsável por tudo, ela pode pedir toda a documentação para a minha secretária. Ela manda tudo, monta tudo para você, está tudo certo, bacana, perfeito. Nós abrimos a pasta, meu sócio colocou a relação de documentos que ele precisava ali. Nós mandamos para a equipe de business plan, a equipe de montagem e aí fomos coordenando o que ia fazer. Passou um tempo, geralmente um processo desse ele é montado com qualidade, sem ser linha de produção, sem ser copiar e colar. Um processo desse é 60, 70 dias para ser montado. Passou 60 dias, eu sempre dou uma alfinetada, toda semana eu vou dando alfinetada nas equipes e no meu sócio para sentir como é que estão as coisas. Se eles estão, está faltando alguma coisa, às vezes o cliente fica mais à vontade de conversar comigo, aí ele vem conversar comigo, eu explico para ele em português o que é, fica fácil para ele entender. Então nós fomos, sempre conduzimos dessa forma. Passou 60 dias, 70 dias, 80 dias, 90 dias e por aí. E aí eu chamei, a gente tem, toda cada equipe tem um líder de equipe. Então, por exemplo, o business plan é uma empresa que faz, não somos nós. Eu falo direto com o líder da equipe deles. Quando é montagem processual, a gente tem aqui um líder de equipe para cada processo e esse líder de equipe ele coordena os paralígos que estão ali embaixo, cada um dentro de uma determinada responsabilidade. Quando passou bastante tempo, o meu sócio veio falar comigo e falou, Daniel, a gente está tendo um problema com essa pessoa, porque essa moça, vou chamar de Silvia, o nome é aleatório, ela não responde para a gente, a gente manda mensagem, manda e-mail, ela não responde, não responde, o marido está viajando e é muito complicado. Ela diz que ela está grávida, que ela não tem tempo, que ela não fez, que ela não isso, que ela não aquilo, enfim. Quando a gente estava aí por volta do quinto mês, mais ou menos, eu mandei uma mensagem para ele, ele me disse que estava no Brasil para o médico, ele me disse que estava no Brasil, eu pedi para fazer uma reunião com ele, nós fizemos uma reunião com ele por Zoom e lembra, não estava montado o processo no sexto mês ainda. Eu expliquei para ele, eu falei, olha doutor, nós estamos com uma situação assim, eu entendo que a sua esposa esteja grávida, mas nós temos poucos documentos, nós precisamos entregar o trabalho, nós começamos, nós vamos terminar, nós somos contratados para isso, nós vamos terminar, o meu sócio está me questionando aqui, o pessoal da montagem está me questionando, por que não está sendo juntado, eu entendo que ela está grávida, mas são documentos comuns, simples, que o senhor consegue aí fácil no seu arquivo, no seu computador, enfim. Ele pediu desculpa, falou, vou montar, vou fazer, e realmente fez aquilo, mandou, conseguiu uma tradução, passou 50 dias, foi protocolado. Ou seja, já estávamos mais ou menos no sétimo mês, quando o processo foi protocolado. Por quê? Porque nós não recebíamos documento. quatro meses depois, chegou uma RFE. Muita gente agora deve estar pensando, poxa Daniel, mas quanto tempo demora para chegar uma RFE? Depende, depende do tipo do processo, depende do tipo da estrutura, depende de onde foi protocolado. Pode demorar 60 dias, 90 dias, 4, 5, 6 meses, 1 ano, depende do tipo do processo, tá? Então não se apegue a essa questão específica. E aí nós recebemos no quarto mês uma RFE pedindo quatro coisas. Primeira coisa que eles pediram foi a cópia do passaporte novo do filho mais velho. Por quê? Porque na época ele tinha dois anos, ele era muito novinho, e o passaporte para crianças muito novas se expira em dois anos, e tinha expirado já o passaporte dele. Ou seja, ele precisava ter um passaporte novo. Quando nós protocolamos o processo, nós sabíamos que ia vencer. E eu já tinha avisado para ele, olha, precisamos de um passaporte novo do seu filho. Ele já tinha, inclusive, me avisado que tinha pedido para fazer. Então, quer dizer, eu tinha certeza que ele tinha isso. Segunda coisa que eles me pediram. O passaporte do filho recém-nascido. Por quê? Quando nós protocolamos o processo, a criança tinha nascido. Para não perdermos tempo, o meu sócio achou melhor que a gente juntasse a certidão de nascimento da criança sem juntar o passaporte, porque ele tinha acabado de nascer. Então, nós juntamos a certidão de nascimento e sabíamos que em algum momento eles iam pedir o passaporte. A gente ganhava o tempo e sem perder o tempo para o processo. Certo? Então, eles pediram o passaporte do segundo filho deles. Também estava na mão. Terceiro ponto. Quando eles fizeram a certidão de casamento deles, eles tinham casado em dois lugares. Ele tinha a cidadania italiana, ela tinha a cidadania portuguesa, mas eles aplicaram com o passaporte brasileiro. Eles tinham casamento no Brasil e tinham casamento na Itália. Quando nós juntamos a certidão de casamento deles, nós juntamos a certidão da Itália, que foi o primeiro casamento que eles fizeram. Eles casaram na Itália e depois revalidaram no Brasil. Casaram de novo no Brasil. Não foi uma revalidação. Foi um outro casamento que eles fizeram no Brasil. Então, eles tinham essas duas. Mas, numa das certidões deles, aparecia a certidão de casamento do Brasil com data diferente. E eles pediram para a gente explicar isso. E nós explicamos isso para eles. E tinha a outra certidão ali. Ou seja, era muito tranquilo conseguir isso daí. E o quarto documento era que, na hora que nós protocolamos o processo, o médico já tinha terminado o doutorado dele. Mas não tinha pego ainda o diploma de conclusão do curso. Ele tinha pego só uma declaração da universidade, que ele tinha completado o curso com todas as exigências e tudo mais, e estava graduado com título de doutor. Mas ele ainda não tinha o papel na mão. Ele tinha só a declaração da universidade. Então, eles pediram essa declaração, porque nós dissemos no processo que ele ainda não tinha pego, mas ali estava provisoriamente. Eles pediram. Quatro documentos. Só quatro documentos pediram na RFE. Qualquer pessoa vai dizer Poxa, Daniel, esses documentos são simples. Esse processo está aprovado. Eu não sei o que aconteceu. Eles deram 90 dias para responder. Não sei o que se passou ali. Mas a gente cobrava. No mesmo dia que nós recebemos, meu sócio mandou para eles. Ele recebeu e mandou no mesmo dia o e-mail. Comigo em cópia e toda a equipe em cópia, a esposa e o marido. O marido respondeu na mesma hora. Olha, nós vamos providenciar e já mandamos para vocês. Ele falou, tranquilo. Vamos providenciar e mandamos para vocês. Passou. Uma semana, 10 dias, 15 dias. Nós cobramos. A esposa respondeu. Ah, eu estou amamentando. A criança está aqui. Vou ver, vou pegar. Passou. Mais 15 dias, nada. Lembra, nosso prazo era 90 dias. Perdão, era 90 dias. Foi nessa e toda semana nosso pessoal ia cobrando. Oh, precisamos disso, precisamos disso. Estamos com prazo menor. Estamos com isso. Precisamos, precisamos, precisamos. Quando faltavam 70, quando já tinham passado 70 dias, eu falei, pô, não tem como, né? Meu sócio na minha cabeça, o pessoal me cobrando, e cobrando eles também, eu em cópia. Falei, vou ligar para ele. Peguei o telefone, liguei para o médico, e falei, olha, doutor, me desculpe estar ligando, mas nós temos 70 dias passados, num prazo de 90, nós temos 20 para protocolar. São documentos simples, que são documentos que o senhor tem no seu cofre. É só abrir em 10 minutos, o senhor escaneia todo, manda tudo para a gente, está resolvido o problema. Ele falou, ah, Daniel, desculpa, que a minha mulher está super tensa, estressada, duas crianças, e tudo mais, mas eu vou resolver. Aí eu acho que ele pegou o telefone, ligou para ela, e deve ter discutido, enfim, por causa desse tipo de coisa, porque realmente eram documentos muito simples. Ela pegou o telefone, me ligou, eu não estava no escritório, infelizmente, ou felizmente, ela falou um monte para a minha secretária, escreveu um e-mail, que na verdade era praticamente uma cópia da Bíblia, porque foi um e-mail gigante, falando um monte de coisa, dizendo que eu não sabia o que era, criar duas crianças, eu não sabia o que era amamentar isso, aquilo. Eu pacientemente só respondi para ela, falei, ok, tudo bem, entendo, mas por favor, me manda só esses quatro documentos. Aí o que ela fez? Ela, eu acho que ela estava super nervosa, enfim, aí ela pegou, imagina que isso aqui é o passaporte, esse post-it aqui é o passaporte, ela abriu o passaporte assim, no meio, dos dois filhos, pôs o dedo assim, e pegou do celular e tirou a foto e mandou para o WhatsApp da minha secretária, ou seja, ela mandou só os dois passaportes, não mandou o diploma do marido e não mandou a certidão de casamento, tá? Brasileira. Aí, ela mandou, minha secretária colocou aquilo no e-mail e me mandou. na hora que eu abri, sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi, ela estava, ela estava com aquela unha, e ela deve estar assistindo aqui, Silvia, vou te chamar de Silvia, tá? Silvia, já conversando sobre esse assunto, né? Ela colocou o dedo assim, ela estava com aquela unha comprida, que naquela época era moda, eu acho que ainda é, meio pontudo assim, e azul, azul metálico, escuro, metálico, e a ponta da unha dela estava tampando a data de validade do passaporte do filho mais novo, e ela mandou, e quando ela mandou isso, eu abri no meu, minha secretária mandou, ela nem falou nada, ela só mandou no meu e-mail, eu acho que ela não teve nem coragem de falar comigo. Quando eu abri a foto assim, o que mais me chamou atenção, não foi a unha azul dela tampando a data, foi o cachorro Poodle, sentado no sofá branco, atrás do passaporte, estava o passaporte aqui, e a cabeça redonda do Poodle marrom aqui, sentado no sofá atrás. Aí eu, pacientemente, peguei aquele e-mail, encaminhei para ela, com cópia para o marido, e escrevi, numa boa, escrevi assim, olha, apresada Silvia, este é um exemplo excelente de volte para casa e faça novamente. O marido viu, obviamente ele deve ter ficado louco da vida, porque ele estava em Dubai nessa época. Enfim, a Silvia não respondeu, o marido não respondeu, faltando uma semana, eu mesmo liguei para o marido, falei, olha, nós precisamos fazer, responder, está muito tranquilo, só preciso disso. Ele falou, Daniel, eu amo a minha mulher, não vou brigar com ela por causa disso, eu estou em Dubai, deixa quieto, se precisar, a gente aplica de novo depois, larga a mão. Falei, então faz o seguinte, escreve um e-mail para mim, dizendo que você optou por não me responder, a gente não vai responder, vai vir negado. Ele fez o e-mail, mandou para a gente aqui, para mim, com cópia do meu sócio, tudo certo, não respondemos, veio negado o processo dele e foi isso que aconteceu. Então, depois disso, a gente conversou muitas vezes, nos encontramos, inclusive no Brasil, fui comer churrasco na casa deles, que churrasco ruim que você fez, hein, meu cara, a gente já conversou sobre isso também, excelente médico, mas para churrasqueiro, é melhor contratar um gaúcho, porque você não está legal para churrasco, não. Mas, a gente sempre toca nesse assunto, e a gente sempre fala sobre esse assunto, e eu gosto muito de usar esse exemplo, porque assim, era um processo, simples de responder, não houve nenhum questionamento, com relação ao processo, nenhum, não houve nenhum questionamento, com relação ao business plan, nenhum, pediram quatro documentos, simples de se conseguir, mas, às vezes, por um momento de desconforto, ou um momento de ansiedade, óbvio, a moça estava, tinha acabado de dar luz, tinha uma criança de dois anos, eu sei o que é criar uma criança de dois anos, porque meu filho está comigo desde que ele tinha, desde que ele nasceu, eu me separei da mãe dele quando ele tinha dois anos, e eu fiquei com ele sozinho, eu e ele sozinho, desde que ele tinha dois anos. Então, eu sei o que é, às vezes a criança está agitada, ainda mais com o bebê amamentando, mas, eram coisas muito simples, de se fazer, e que às vezes, o estresse, ou o excesso, de confiança, ah não, isso é tão simples, deixa que o cara resolve. Não é assim que funciona, né, então, eu não gosto, de falar nessa questão, e eu não gosto que as pessoas, se apeguem nessa questão, de, ah, qual é o índice de aprovação, isso não existe, você pode ter, vou chutar um número aqui, né, você pode ter 0,5% de negativa de processo, vai ser um número muito bom, se você tiver nos 99,5, mas se você fizer parte dos 0,5% de negativa, pra você, foi 100% de negativa, né, então, toma cuidado, primeiro que esses números são mentirosos, esses números não existem, tá, só vocês olharem, os próprios números da própria imigração, vocês vão ver que esses números são mentirosos, são pra pescar, só, mais nada, mas mesmo assim, eu acho que, que não fossem mentirosos, tá, se não fossem, e que não fossem, ainda assim, eu prefiro não, não, não criar essa expectativa nas pessoas, porque quando você tira o pé das pessoas do chão, elas se planejam de uma forma tão excepcional, extraordinária, na certeza, de que elas vão chegar a um determinado objetivo, e quando elas não chegam, se elas não têm essa consciência, elas vão ter uma frustração muito maior do que às vezes já é a própria frustração, de não ter aprovação, e pode acontecer com qualquer pessoa, primeiro que é proibido qualquer advogado garantir um resultado, se ele está garantindo um resultado, ele não é advogado, porque se ele garantir, ele pode tomar uma representação, vai tomar um processo e vai ter problema eterno, então nenhum advogado sério pode garantir, nenhum advogado pode garantir, sério menos ainda, qualquer tipo de resultado, principalmente se ele tiver experiência, e já tiver passado por situações, onde ele sabe, que o excesso de confiança, pode trazer problema, pro cliente, e pro processo, certo? Espero que vocês, tenham entendido, que não é simples, como muita gente vende, não é fácil, como muita gente vende, e até processos, que são muito, muito, muito bons, podem ter algum tipo de situação não prevista no meio do caminho, que pode dar um problema, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. 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 Obrigado.